Essa é a Daitão, uma revenda autorizada Honda, que presta um serviço muito interessante, preços bem convidativos. O legal é o seguinte, aqui com certeza se você quiser levar um Honda, principalmente um Honda Accord, você leva, tá? É uma empresa que já existe há dois anos fazendo de tudo para que você tenha carros de tecnologia de ponta com preços super acessíveis. Inclusive essa semana o Alves que está aqui do meu lado falou que eles estão se predispondo a cobrir qualquer orçamento, não é isso? Qualquer oferta de mercado nós cobrimos. Então pode pesquisar, pode rodar e compra o seu Honda aqui, faça um bom negócio, porque além de carros com preço bom, você aqui tem um atendimento personalizado, só para você ter ideia, você sendo cliente da Daitão, seu carro tem algum problema, eles buscam na sua casa, entregam na sua casa. Seu carro é tratado aqui mesmo, porque eles têm uma oficina super própria, aliás uma oficina muito bonita, você está vendo as imagens aí no seu vídeo, com equipamentos todos importados. Qualidade no serviço, realmente as pessoas que trabalham aqui são treinadas na própria Honda para fazer o melhor possível pelo seu carro, é um verdadeiro hospital, não é isso Alves? É realmente uma oficina muito bonita, com equipamentos super bem elaborados para cuidar muito bem do seu carro, tá? Além disso, a Daitão tem planos de pagamento super acessíveis, em até quantas vezes? Em até 50 meses. Em até 50 meses? Isso. Pois é, bem extenso, tá? E eles têm uma promoção e um plano muito legal, muito interessante em cima do Honda Accord, que é esse carro aqui, de ponta cabeça, que chama a atenção de todo mundo, a gente anda pela Avenida Ibirapuera Alves e fica olhando, ah, o carro de ponta cabeça. Para chamar a atenção. Esse é o Honda Accord? Isso. Fala um pouquinho dele para mim. É, ele é um carro, que é um lançamento da Honda, do modelo já 94, ele tem 80 It's de diferente do Accord antigo, tá? Então ele já tem o airbag duplo. O airbag nos dois lados, que é um item de segurança importantíssima, ou seja, tanto o motorista quanto o passageiro vai muito bem, seguro e muito tranquilo. Além disso? Ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, ABS, freio a disco nas quatro rodas. Pode mostrar isso aqui então, Luiz, já que a gente está falando dos opcionais? Ar-condicionado, freio ABS, tração a disco nas quatro rodas. Já vem equipado com som, é claro. Já vem equipado com som. Enfim, os opcionais são todos aqueles que hoje a gente já julga extremamente necessário para ter muito conforto, para ter muita segurança. Olha que lindo que é esse carro, como é bem trabalhado. Já vem com ar-condicionado. Exatamente. É, direção hidráulica. Direção hidráulica. O câmbio dele é automático ou mecânico, tem as duas versões, tá? Olha que bonito que é, olha que capricho, que cuidado, é realmente extremamente bem elaborado. Acionamento de vidros elétricos, esse carro a gente tem com teto solar? Não, não, nesse carro eu não tenho. Eu tenho um X, isso é com teto solar. Tá. NLX, não. Agora me diz uma coisa, na parte externa, vamos falar do motor. Motor desse carro qual é? Ele é um motor de quatro cilindros com 16 válvulas, tá? Ele tem 135 cabalos de potência. É um carro extremamente potente, um carro muito estável. Quer dizer, o legal é o seguinte, você vem aqui, faz um test drive, que você vai ver que delícia que é dirigir um carro desse, como anda bem. Preço dele, a gente vai falar? Não. Essa semana eu tenho uma promoção do Accord. Nós temos um plano que é exclusivo da Daitan, que é o plano Escola e LED. O cliente dando uma pequena entrada, que pode ser inclusive o seu carro usado, e pagando mensalidades de apenas, a partir de 1.002 dólares por mês, ele já sai com o automóvel. Ou seja, dá uma entrada que pode ser o próprio carro que a pessoa tenha, e a partir de 1.002 dólares, vai pagando por mês. Por mês, ele já sai com o automóvel. Gente, é um carro muito bonito. Você tem estoque de cores? A Daitan é a autorizada que tenha o maior número de carros. O maior estoque do mercado é a Daitan, tanto do câmbio automático, como do câmbio mecânico, e cores também. Então, bem como ele falou, escolha e leve. Escolha e leve. Gente, uma promoção como essa, carros bonitos, bem elaborados como esse, não é para perder. Além do Honda Accord, eles têm aqui muita opção. Você que gosta de Honda, você que escolheu Honda, venha para a Daitan, faça um bom negócio. Você tem muita variedade, muita opção, modelos super bonitos e carros bem elaborados, tá? Bom, a Daitan fica no endereço, que além de tudo é muito fácil. Tem duas lojas, uma aqui na Avenida Ibirapuera e uma no Shopping Ibirapuera, que aliás é muito bonita, vale a pena você conhecer. O endereço daqui é a Avenida Ibirapuera? 2771. Telefone? 5369966. E no Shopping Ibirapuera, você sabe a loja? É no mesmo EMA, tá? E o telefone de lá é o 543-4733. Joia, venha sem compromisso, faça um test drive, aproveita. Como eu sempre falo, a experiência fala mais do que qualquer coisa. Vamos tentar fugir desse sol, porque tá feio, né, Luiz? Pra cá, tá ligado? Bom, quero falar só mais uma coisa, Alvis. Eu vou falar para o pessoal o seguinte, que às vezes vê ele todo assim de terno e gravata, vai achar que tem que vir aqui de terno e gravata. Mas mostra aqui, Luiz. Eu prometi que eu ia mostrar. Olha que luxo que ele tá. Tem que acontecer que eu quebrei o meu pé e eu não posso colocar o sapato. Falado, essa colou? Não colou, não. É verdade, gente. Daitão, Ronda, é uma revenda realmente nota 10. Campeão, venha fazer um bom negócio aqui que você não vai se arrepender. Tô esperando por você.